E aí pessoal, essa semana foi bastante corrida, pra nós né, então a meta de vídeos, que era três vídeos por semana, não foi muito eficaz né, foi mais feixotes. Mas tá aí ó, um dos processos pra fazer, é que esse ponto de machetaria, aí nós vamos tá fazendo a moedinha, logo depois vai tá sendo mostrado como é feito a colagem, e depois como é feito esse ponto de machetaria aí, cruz de malta, a forma que eu tô utilizando né, é na tupia, e o método que já faz um bastante tempo que eu tenho um delay, pra fazer essa escanteadazinha, sempre tá precisando da serra circular, que é um dos processos também, prático também, de ser feito, e rápido. Mas, na serra circular fica angular, e já na tupia, com a broca não fica. Vou deixar vocês aí com o vídeo, e bom proveito, bom domingo a todos aí. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí